Olá! Esse é mais um vídeo do nosso canal. E como a gente tá lançando essa nova coleção chamada Cores, que tem tudo a ver com o verão, com essa pegada mais alegre, bem colorida, a gente veio aqui falando especialista no assunto, dona Vivian Hazuki, que esteve presente também no nosso último evento, no nosso desfile. Ela narrou todos os looks, as combinações de cores que a gente combinou. Na verdade, a Vivian nos orientou nas combinações. Se a gente ia fazer uma produção mais clássica, uma produção monocromática, nos acessórios, vestidos. Então vamos falar um pouco de tudo, das cores, as tendências, como que as cores podem agregar na nossa produção, como que elas podem nos prejudicar, nos alongar, enfim, vamos às várias diquinhas. No último mês, eu e a Fernanda, a gente fez análise de cores com a Vivian. E o que eu achei muito interessante, eu quero que a Vivian passe isso pra vocês, a questão das cores, que mesmo que a gente não saiba qual é a nossa paleta, o que a gente pode fazer pra aquela cor ajudar ou não na nossa produção, no nosso visual, até mesmo por questão de uma aparência mais saudável, né? Usar menos produtos, que foi uma dica que eu amei que você deu. Às vezes a gente tem que caprichar mais, às vezes, num batom, numa maquiagem, pra poder agregar mais, né, naquela... Compensar a cor e não a sua paleta. Isso. Então, a Vivian deu uma dica que eu amei e vamos compartilhar. Ué, seria assim, um exemplo seria até a Fernanda. A Fernanda, se a gente tá mostrando a pele com decote dela, essa cor tá na cartela dela. Mas, o que a gente tá fazendo? A pele nossa nunca vai desflorescer a gente. Então, se tá mostrando a pele, não reflete. Tudo que fica perto do nosso rosto é uma... Reflete mesmo. Então, o que seria legal? Sempre você não vai deixar de usar nenhuma cor. O que a gente vai fazer? É sempre você dar preferência pra... Tomara que caia, ou uma alcinha, uma coisa que esteja mostrando a sua pele. Então, assim, pode não estar na sua cartela ou está. Então, vai te ajudar da mesma forma, porque vai estar mostrando a sua pele. Claro que, se estiver mais perto do rosto, é bom usar uma cor que te favoreça. E aí, usar os truques dos acessórios, tudo mais a cor, você vai poder usar todas se você tá mostrando a sua pele. Então, no caso da Fernanda aqui, que tá com cola amostra, tá tudo certo. Tudo certo. Mesmo que essa cor ainda... Coincidência, antes de eu fazer a minha análise de cores, eu não sabia que essa cor era uma cor da minha paleta. Mas é uma cor que me favorece. Mas, ainda que não fosse, o fato de eu estar com o decote V, né? Que não tá com a cor refletindo aqui próximo ao meu rosto, eu poderia usar de toda forma. Então, ela por acaso me favorece, mas ela poderia até não ser da minha paleta, que tava tudo bem por estar mostrando aqui a pele, né? Aproveitando isso que a Fernanda falou, Vivian, é até engraçado, né? Essa intuição que a gente tem de usar as cores que nos favorecem, mesmo que a gente não tenha feito uma análise, né? A Fernanda, toda vez que a gente vai comprar roupa, é lá, eu gosto de lilás, eu gosto pro roxo... Não, a verdade é que eu não... Eu falo que eu não gosto, mas quando eu vejo, eu tô comprando. Quando eu vejo, eu tô usando lilás, roxo, essas cores que, intencionalmente, eu não compraria, mas eu acho assim... Que fica bonita em você. Eu acho que fica bonita. Antes mesmo de eu descobrir qual que eram as cores que me favoreciam. Naturalmente, eu já comprava. Mas isso é interessante, o inconsciente nosso mesmo, tem pesquisas comprovadas mesmo, cientificamente, que a gente já sabe mais ou menos uma cor que ilumina a gente, fica no inconsciente mesmo. Então, quando você coloca, aí você já, mesmo não gostando muito da cor, você acaba parando nela, porque você viu que ficou mais harmônico, quando você olhou no espelho. Então, isso tem tudo, assim, são pesquisas feitas, mas tem essa comprovação mesmo. Ah, isso é muito legal. E isso é até uma dica que a gente dá, né, pras madrinhas, porque, às vezes, a noiva escolhe uma paleta de cores pro vestido das madrinhas, e, às vezes, aquela cor não favorece a gente, e a gente fica, nossa, a gente fica super chateada, porque, né, não vai se sentir bonita, aquela cor não é legal, mas aí a gente pode apostar em um tomara que caia, regatas, alça fina, ombra a ombro, que sempre mostre, né, a pele. Porque se Deus fez, é a coisa mais bonita que a gente tem, né? Mas, é, nossa pele, é uma coisa até que eu falo, nossa pele nunca vai se favorecer, até que ela alonga. Se você tá usando até uma roupa que mostra um pouco mais, se você tá mostrando um pouco de pele, dá um alongamento, então. Então, assim, nunca vai prejudicar a nossa pele, porque tudo que põe perto do rosto mesmo, tecido, até acessórios que brilham, ele brilha mesmo, ilumina mais o rosto, ou pode apagar. Então, assim, se você tá mostrando a sua pele, não tem nenhum problema algum. É, então essa dica é ótima, gente. Pra quem vai lá na loja, a gente recebe muitas madrinhas que às vezes ficam chateadas com a paleta escolhida pela noiva. Porque a noiva manda mesmo a paleta, que pode ser, assim, uma tonalidade totalmente fria e sua pele está quente. Isso. Mas isso acontece, né? Gera chateação nas madrinhas. É, porque você quer sentir bem. Eu sei que o dia é da noiva, mas a gente que vai estar vai comprar um pichinho, você quer sentir bem também. Então, assim, é sempre legal mostrar a pele. Então, assim, você não vai ficar feia nem nada. Então, assim, você mostrando, escolhendo um vestido que mostre sua pele, igual a Renata falou, ombra a ombro, seria também, assim, alcinha, mostrando o colo. E o acessório também, né? E o acessório. Você pode usar o acessório com a cor que te favorece pra compensar essa cor que você não gosta tanto, que não fica tão legal no seu corpo. Isso. Agora, uma tendência de verão, que vocês vão ver bastante nesse ensaio que a gente fez, é o tal do color blocking. O color blocking nada mais é do que o contraste de cores. E a Vivian, que sabe mais do assunto, vai explicar pra gente como funciona e, principalmente, quais cores combinam com quais, né? E vamos lá. Então, assim, pelas fotos até da loja, das combinações agora de color blocking que a gente vai fazer, tem umas combinações até monocromáticas, que eu acho bem interessante também que seriam, que dá o alongamento, né? Então, assim, até um exemplo mesmo é a Fernanda. A Fernanda, ela tá no monocromático, mas ela tá com as intensidades diferentes, fazendo blocos. Então, assim, a gente tem o monocromático na mesma intensidade, que seria a mesma cor. É igual você tá aí. Isso. No caso, o seu monocromático é o monocromático na mesma intensidade, na mesma cor. E a Fernanda também está com o monocromático, mas ela tá com as intensidades diferentes com formação de blocos. Isso é interessante também, porque tem gente que pensa que não, mas é o monocromático. Então, tem essas duas propostas do monocromático. Ah, legal. Tem os do bloco, que a gente faz com a mesma intensidade, que até vou mostrar aqui também, que seriam monocromáticos, seriam todas na mesma intensidade. O que é que são? Cores frias, cores quentes, cores claras, cores escuras, cores suaves e cores intensas. É bem o que ela tá. É, eu tô bem nessa variação, o tom sobre o tom. Então, assim, é interessante isso. Então, ele é o monocromático, mas ele tá com as intensidades diferentes. Então, também tem esse estilo de monocromático. Tá, e a proposta que você tá hoje, ela alonga. Alonga. Tudo que a gente coloca na mesma intensidade, na mesma cor, ele dá aquela projeção de alongamento. Então, isso é interessante, porque assim, a pessoa que tem um biotipo, até, que não favoreça tanto, o que que ele faz? Ele dá aquele alongamento e até emagrece, porque tá na mesma intensidade. Agora, como a Fernanda já é magra, não tem esse problema, tem um biotipo pequeno, uma escala pequena, o que que é? Ela não tem problema de fazer esses blocos, porque o bloco, ele dá uma diferença já pro biotipo. Então, assim, por isso que eu falo, o monocromático, na mesma intensidade, na mesma cor, ele alonga e faz essa projeção. Quando a gente faz os blocos, ele continua. também mudando isso aqui, o fato de ter esses blocos aqui. Porque ele faz as diferenças das cores, que é intensa, clara, suave, vai fazer essa diferença. Divide, né, a silhueta. Consou-se efeito de listra na horizontal, né? Isso. Ah, tá. tipo isso. Então, assim, mas é um monocromático ainda. Então, assim, ela, pro biotipo, não tem problema alguns anos. Isso é interessante. Mas é legal essa proposta também do monocromático na mesma intensidade, que é o que alonga mais. Então, fica a dica aí, quem quer parecer mais magra, postar uma produção de uma cor única, né? Na mesma intensidade. Isso. E se quiser evitar ficar mais cheinha, evitar as listras no horizontal. E os blocos. Isso. Agora eu tô vendo que a Vivian tá aqui com esse círculo cromático, que às vezes a gente fala sobre isso, mas agora a gente tá com ele em mãos. Então, acho que seria interessante a gente poder falar um pouquinho sobre como fazer esse color block usando como que é. Tem uma técnica, esse círculo é o quê? Vamos explicar um pouquinho pra todo mundo. Tá. O círculo cromático, ele dá as cores primárias e secundárias, que vai gerando as cores. Então, o que que é? Tem as combinações, que são monocromáticos, que eu expliquei, que pode ser, na mesma intensidade, que seria a minha, ou com blocos diferentes. Então, assim, você sempre seguir nessa intensidade. A gente pode pôr até a cor aqui por dentro desse buraquinho, que dá pra ver a intensidade dela. Tem as análogas, que elas são o quê? Uma do lado da outra no círculo cromático. E elas combinam entre si. Então, são as combinações que são vizinhas uma da outra no círculo. E tem as opostas. Inclusive, se a gente observa aqui, o amarelo, tá bem ao lado do verde. É uma combinação. Eu, particularmente, não gosto. Porque eu acho que lembra muito a bandeira do Brasil. Essa é uma das combinações do color blocking que eu não uso. Mas já as outras, eu acho que eu uso todas. Porque o verde e o amarelo, e ele até combina o verde, o amarelo e o azul. Isso. tudo é uma bandeira do Brasil mesmo. E elas são as combinações. Mas assim, como a gente é do Brasil, eu acho que com muito vibe dos Copa do Lundo, assim, aí eu deixo mais pra época dos jogos. Mas é interessante isso, porque elas sendo, todas as vizinhas, até que você vê o círculo, elas combinam entre três. Então, você pode fazer uma combinação entre as três vizinhas ou entre duas. Eu prefiro duas, porque fica mais, não fica tão pesado a combinação. Eu acho que é mais legal. Mas se quiser fazer três, eu acho legal, igual a gente tem uma foto também da combinação em acessórios. Que eu acho que acessório ou uma círculo fica mais leve. Eu acho que é interessante. E também, tem as opostas nos círculos cromáticos, são as complementares, que elas se complementam uma a outra. Então, no caso, o azul com o amarelo. Isso, o azul com o amarelo. O roxo com o verde fica muito bonito com a combinação, que seria o púrpura com o verde. Até mesmo com turquesa, que eu tô vendo ele aqui. É uma combinação que em vestido de festa a gente geralmente sugere, mas no look casual também vai muito bem. Vai muito bem. É interessante fazer esse jogo de cores. Então, assim, nas complementares que são opostas, só são duas combinações. Mas, claro, se você quiser, você pode usar no seu look também, a gente pode usar uma combinação igual uma complementar e uma análoga. Não tem problema algum. Então, pode ser com acessório. Então, eu posso usar um púrpura com um verde, uma calça e uma blusa e usar um acessório amarelo, que aí ficaria uma complementar. Uma complementar e uma análoga. Ah, interessante. Então, assim, no mesmo look, a gente poderia fazer isso. Tem gente que gosta, que aí fica um acessório. Então, assim, no mesmo combinação que a gente tá usando, até com um vestido de festa que eu vi que vocês têm aqui, colocou um vermelho com um... Uma clute verde. Isso. Essa é uma combinação que todo mundo ama. E fica muito bonito, porque é um acessório, entendeu? Então, assim, é bem legal. Eu acho interessante. E aí, poderia até colocar um brinco púrpura ou alguma coisa que combina também. Porque elas são análogas uma do lado da outra. Então, elas são vizinhas de outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opostas, né? Isso. Complementares. E aqui, são análogas. Análogas. Você opta ali por duas que estão lado a lado, que são as análogas e uma complementar. Dessas análogas que eu uso muito é o rosa com vermelho. Eu amo. É uma combinação porque, assim, como eles são, até elas são vizinhas. E laranja com rosa também. Isso é muito legal. E as três entre si combinam. Isso eu acho muito interessante porque como elas são vizinhas, que são as análogas do outro lado da outra, no circo com a mágica, elas vão mudando a intensidade delas. Então, assim, uma da cor dela que sai da cor primária vai indo para as outras. Então, por isso que elas combinam entre si. Então, fica até legal a combinação entre as três. Mas eu acho uma cor coisa muito clássica. Gosto do lobo vermelho. Eu vi também uma roupa que tem aqui. O look Fernanda que tirou foto, né? O laranja com pink. Muito linda. E assim, eu acho... Foi encantador o look. Ele sabe? Enche os olhos. Achei de vida. E fica em temperão e prazo. Sim, combina muito bem. Fica muito linda. Eu acho que combina, orna muito. Fica uma coisa suave. Eu acho interessante. Até falando desse look, se, inclusive, quiser dar uma olhada, eu gostei muito dessa produção porque, assim, são peças lisas. Elas não têm tantos detalhes. Então, todo o contraste, toda aquela ousadia ficou na combinação das cores. O contraste das cores. Então, assim, eu tenho até que ter um certo cuidado nisso, né? Não vai combinar qualquer textura, qualquer detalhe com o corpo que, às vezes, vai ficar muito, né? É. Eu acho melhor menos do que mais. Então, assim... Quando for fazer pelo look, é melhor fazer peça mais lisa, né? Igual vocês têm aqui nessa combinação que eu fiquei encantada porque aqui tem uma combinação com o acessório, o vermelho com o púrpura. Ele ficou muito bonito. Então, assim, se a pessoa tem até um medo de organizar de fazer essa combinação, eu vou ativar de usar um acessório igual vocês deram essa opção. É muito interessante. Porque a pessoa está usando tipo monocromático, que é uma cor, é um color block, mas é um monocromático, está numa intensidade mais forte, mas continua monocromático e está usando uma cor no acessório. Então, assim, eu acho interessante essa combinação porque esse é muito interessante para pessoas que têm um pouco ainda de receio de ter... Porque no início a gente fica um pouco de medo de misturar. Hoje eu me jogo nas cores. A cada dia é uma combinação. E é muito interessante porque mostra confiança, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que explorar. Então, assim, as cores entre si. E assim, essas combinações eu apaixonei nesses grupos aqui. e você vê aqui nesse que teve uma cor mais vibrante, no caso, laranja com pink, o acessório está neutro, está nude para não chamar mais atenção porque a gente tem duas cores. Mas até nisso, elas estão em umas cores, elas estão combinando entre si, elas têm uma mesma continuidade porque elas estão no círculo cromático uma do lado da outra. Então, a intensidade, as cores estão parecidas. Por isso que elas combinam e ficam muito bonitas essa combinação. Inclusive... igual você falou mesmo, o liso fica muito mais bonito do que a gente combinar. É verdade. Inclusive, essas cores lindas fazem parte da minha paleta que eu amei minha paleta, gente. A paleta mais privilegiada aqui de presente. É a mais bonita. Aquela que enche os olhos é a da Renata. E engraçado, depois que eu saí daqui eu acho que eu me joguei mais ainda no color blocking com cores vibrantes. E no próximo, na próxima combinação de cores a gente apostou em tons pastéis. E aí eu falei na hora de escolher os looks eu fiquei assim nossa, eu já até sei qual vestido que eu vou usar. Então, nessa combinação aqui eu falei não, eu quero um vestido com alça fina que é o tom pastel ele não está na minha paleta se ele fosse fechadinho ele não ia me favorecer então eu quero um com alça fina decote pra não interferir e não me deixar com cara de cansada realça a olheira, etc. Mas assim, engraçado porque eu gostei bastante do resultado mesmo ele não sendo da minha paleta porque você fez o truque que você usou porque assim por isso que eu acho interessante isso e na loja tem muitas dessas opções porque tem todas eu vi lá tem muitos que tem tudo mais alcinha para a tomara que caia então assim se você está mostrando sua pele igual você viu com o que parece claro você adaptou e pode usar a roupa então assim você realmente pode usar todas as cores é a gente fazer esses truques que você fez de mostrar mais o colo então assim não desfavoreceu vamos supor se eu quisesse usar essa sua roupa ela não está na minha paleta por ser um tom mais claro o que eu poderia fazer porque tem hora que a gente invoca aquela roupa e quer aquela roupa independente se está na paleta ou não a gente gostou do modelo e só tem aquela cor e vamos assim mesmo o que a gente poderia fazer aí a gente usar um batom aí no dia eu acho interessante você usar um batom mais vibrante na sua tonalidade de cor porque chama mais atenção e quando a gente olha para a pessoa a gente olha muito para o olho e para a boca então são regiões que chamam muito a atenção então sua boca já vai estar chamando a atenção na sua cor certa da paleta e a gente coloca um acessório como você combina com prata com dourado então assim já entra na sua cartela você pode colocar qualquer um então assim pode colocar uma pedra também de esteja porque aqui como você combina com cor mais intensa a gente pode colocar até uma cor mais ou menos desse em púrpura mais roxo mais forte de brinco de acessório com o verde que fica uma combinação você está usando está chamando a atenção para cá e o batom eu acho que seria isso porque seu cabelo está na tonalidade certa então assim não vai desfavorecer nem nada então acho que seria esses truques nesse caso ela teria que usar mais maquiagem do que o normal seria teria que usar na base corretivo que acaba realçando mas não está dependendo na base do corretivo até que não o que seria legal passar um blush para dar aquela corada porque a gente tem que ver esse aspecto mais saudável e quando reflete dá uma apagada no rosto porque não é uma cor de alvoreste vai deixar um pouquinho aquele aspecto mais não tão saudável que seria tipo assim um pouco mais do meio que foi o que eu senti quando você colocou os tecidos gente pensa umas fotos que a Vivian faz não queiram ver não vou ver geralmente eu mostro mas isso eu não vou mostrar porque é sacão acho que nem o caso foi pior a raiz da Renata tá natural do cabelo o meu ainda tive que pôr uma faixa não vou ver deixa eu postar foto não não vou ver é porque assim como o da Renata tá natural a gente não exclui porque no contraste o que a gente vê a gente vê a raiz do cabelo a pele o olho e a boca pra gente ver o contraste como a Fernanda tá com umas luzes umas mechas o que a gente tem que fazer a gente tem que excluir o cabelo então eu coloco a faixa então no contraste dela a gente tem que colocar a faixa pra excluir é horrível excluir com essa faixa gente ai graças a Deus pense que eu já não fiquei das melhores pensa com a faixa mas é porque justamente nessa análise é quando a gente coloca as coisas que também não nos favorece então assim é aquela hora que a gente tá o pior do pior porque você tá totalmente sem maquiagem é você tem que fazer sem maquiagem em vez eu falava Vivian eu não quero gravar pro canal essa análise ela não pode vir traz o equipamento e tal chegamos lá sem maquiagem nenhuma eu falei nossa Vivian ai Renata se você preferir depois a gente faz algo né mais elaborado porque acho que você não vai ficar à vontade Vivian você tem toda razão porque pensa você fazer um vídeo com a faixa sem maquiagem com a faixa sem maquiagem e com a e com o tecido que não favorece porque é engraçado que assim às vezes a gente tem olheira só que o tecido na cor errada que não está na nossa paleta a olheira assim destaca ela fica mais escura nossos sinais assim isso que eu reparei nas fotos que você me mandou que eles ficam mais marcantes e faz uma sombra nem é muito mas são sombras que fazem porque quando reflete aí faz a sombra quando reflete a cor certa ilumina o rosto por isso que é interessante essa iluminação que ajuda a economizar produto economizar maquiagem para ajudar a vida que a gente mostra a nossa beleza que é o nosso rosto do cartão de visita então assim quando ilumina é muito melhor porque você não combina com essas coisas muito claras você lembra quando a gente colocou no seu rosto deu aquela apagada então assim se você colocar isso aqui você não vai poder não tem problema você vai poder usar essa roupa com um pouquinho de cor aí o que a gente vai fazer é usar um batom mais intenso até esse que você está usando mas tem que dar uma marcada mais passar um blushzinho para dar aquela corada porque aí vai iluminar o rosto é esse final de semana mesmo eu até fiz isso porque eu tenho um look que é monocromático mas ele é bem meio gelo quando eu vesti eu comecei a observar assim ah isso não me favorece tanto e ele não é tão abertinho ele é um pouco mais a alça é mais grossa então está mais perto do rosto eu falei não então eu tinha aquele brinco e arcan verde eu falei eu vou jogar o verde aqui fiz um rabo alto e um batom vermelho e aí eu achei que deu o que ele abre deu porque eu não costumo usar batom vermelho mas aí depois eu vi ah eu acho que deu o suficiente mas você combina com ele porque assim sua intensidade você combina com ele então assim fica bonito o forte então é legal então aqui você poderia até fazer isso porque o vermelho com o verde comigo então aqui você poderia passar um batom bem vermelho levantar porque já levantava e mudava então seria isso também então assim pode usar todas as cores é só a gente adaptar fazendo essas combinações então madrinhas podem apostar nisso fiquem tranquilas o dia que a noiva der a paleta não precisa ficar chateada não briga com a noiva não recusa o convite porque tem solução para o seu problema tudo tem solução e lá na loja a gente até aposta né Fernanda por modelos assim mais modernos joviais a gente evita modelos muito fechadinhos então acho que isso facilita na escolha do vestido eu até vi lá nos de espírito tinha muito isso eu achei muito interessante entre pele a moça e combina com o nosso clima também que é verão Goiânia é muito quente verão até se assim tem uns pesamentos que são na praia mas é tudo mais auxílio então assim são os modelos que combinam mesmo então assim eu acho interessante porque você vai poder usar todas as cores que você receber na paleta de cores da madrinha de madrinhas e pegar na loja não tem problema não uma coisa que a gente não falou o color blocking por exemplo eu posso combinar um rosa um rosê com uma cor vibrante pode não é só vibrante com vibrante não pode colocar ele pode colocar então por exemplo você tá aqui com esse tom deixa eu ver aqui esse tom aonde que ele encaixa ele é tipo esse ele daria certo com um pink por exemplo daria daria com um pink com púrpura também com a sua tonalidade de cor ah tá que ele tá aqui mais análogo eu até lembro Fernanda esse tom da roupa da Vivian no natal a gente fez um look com lavanda um shortinho de linha não foi nossa ele encheu os olhos você lembra lavanda com esse tom pode fazer isso com a identidade não tem problema algum pode pegar o mais intenso com o mais claro isso aqui ó porque olha aqui no círculo essa primeira aqui ó são cores frias essas aqui já são cores quentes tá vendo as divisórias esses aqui ó são cores suaves essas aqui já são cores claras cores escuras cores suaves e cores intensas vão saber porque o meu color blocking que eu tava fazendo ultimamente era só eu vou te dar um desse aqui era só vibrante com vibrante cor muito contrastante o laranja é forte como azul royal você pode colocar o mais claro também não tem problema não e aí ficaria até o monocromático se você colocar tipo dos blocos que eu falei colocar uma cor mais escura que seria tipo esse colocar um laranjinha mais claro você estaria no monocromático mais com o óculos mas uma coisa que eu achei interessante assim que já fica de dica pra todo mundo não é aleatório o color block não é simplesmente pegar cores e jogar não tem uma técnica pra ser feito pra ficar harmônico com aquela aquela coisa bonita de se ver pra não ver simplesmente cores aleatórias jogadas não parecia o Agostinho Carrara não a gente quer ficar elegante dentro da proposta então esse círculo círculo cromático eu achei que foi super interessante com certeza vai ter ali no Google joga no Google e tem outras combinações também tem as combinações que são a tripla combinação tem a quadra que são quatro mas aí eu já acho que já fica muito ainda mais pra Goiânia que as pessoas não nem tanta coragem ou usar não quatro cores eu acho que são quatro já ficando muito até três eu acho legal que a gente pode colocar no acessório mas as outras combinações eu acho que as melhores são essas que é o monocromático mudando a intensidade pode ser pode ser na mesma intensidade na mesma cor e também tem as análogas e as complementares então eu acho que essas são as melhores pra usar porque a gente tem mais duas mas essas outras duas já são de três combinações e de quatro que eu já acho que ficam muito muito né então vamos encerrar esse vídeo primeiro quero agradecer a Vívia né por ter participado obrigado a vocês do nosso carinho do nosso canal não só agora né como o nosso desfile foi um sucesso muito e aproveitando pra não perder o costume que ainda não se inscreveu no canal se inscreva no nosso canal dê um like dê um like nesse vídeo se tiver alguma dúvida né se a gente não tiver explicado direito ou tiver ainda ficado alguma dúvida deixa nos comentários que a gente vai responder e qualquer dúvida eu te ligo pra dar um socorro não você já tá ótima Renata do céu Renata tá ótima ela já sabe tudo até mais um dia que você é mas na verdade a gente tem que aprender pra poder ensinar é a forma que a gente mais aprende né que tem uma responsabilidade muito grande mas eu confio totalmente pode todos os comentários que a Renata falar pode confiar obrigada então tá então beijos e até a próxima obrigada gente obrigada obrigada Tchau.